Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da BrisaNet, participações referentes ao terceiro trimestre de 2023, para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23. Depois os nove meses aqui, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022. Depois outros números, indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A margem bruta, ela avançou 2,2 pontos percentuais. Margem operacional recuou 2,3 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado avançou 1,5 pontos percentuais. E a margem líquida avançou 1,6 pontos percentuais, passando de 8,66% para 10,24%. A receita líquida cresceu 22,1%, passando de 254,247 para 310,512. Um ganho de 56,264. O lucro bruto avançou 28%, lucro operacional avançou 7,8%, EBITDA ajustado cresceu 26%, e o lucro líquido avançou 44,5%, passando de 22,000 para 31,804. Excelente. Muito bons os números aqui pela base anual. Grande receita, lucro, parte operacional, muito boa. Vamos ver aqui no trimestre então. A margem bruta recuou 1 ponto percentual, passando de 47,2% para 46,2%. Margem operacional caiu 5,6 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado caiu 1,25 pontos percentuais e a margem líquida recuou 4,4 pontos percentuais de 14,7% para 10,2%. Receita líquida avançou 3,4%, passando de 300,207 para 310,512. Um ganho de 10,304 mil. Lucro bruto cresceu 1,2%. Lucro operacional recuou 22,1%. EBITDA ajustado avançou 0,8% e o lucro aqui caiu 27,7%. Lucro líquido de 44,000 para 31,804. Uma perda aqui ou uma baixa de 12,210. Aqui pela base trimestral, aqui a parte operacional, aqui o lucro operacional tivemos queda. O EBITDA aqui ficou quase no zero. A receita cresceu um pouquinho e tivemos baixa aqui no lucro. Então aqui eu já classificaria mais do neutro para levemente negativo, ok? Mas neutro aí realmente. Em função aqui, o ganho de receita não foi tão grande assim e tivemos aqui dois pontos negativos, né? Três, na verdade. Apesar do EBITDA aqui ter fechado levemente alto, aí foi muito pouco o ganho aqui e tivemos baixa aqui no lucro operacional e aqui também no lucro líquido, ok? Vamos ver então os nove meses para ver se desempata aí. Parece que está melhor aqui. Vamos lá. A margem bruta, ela avançou 6,9 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 6,4 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustada avançou 6,9 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 6,9 também aqui pontos percentuais de 4,27% para 11,2%. Excelente, muito bom aumento da margem aí. A receita líquida avançou 27,6% passando de 707.783 para 902.799, um incremento aqui de 195 mil. Lucro bruto cresceu 49,3%, lucro operacional avançou 86%, EBITDA ajustado cresceu 49% e o lucro líquido avançou 234%, passando de 30 mil para 101 mil. Excelente aqui, ok? Pelos nove meses, os números estão realmente excelentes aqui. Muito bom o crescimento. Vamos ver agora aqui então outros números para entendermos se a ação está com preço bom ou não. Receita líquida, últimos 12 meses, 1 bi, 180 mil. Lucro líquido, últimos 12 meses, 131.550. Margem líquida, 11,1%. Muito boa a margem. Lucro por ação, 3T 23,07. 9 meses, 2023, 23 centavos lucro por ação. E últimos 12 meses, 29 centavos lucro por ação. Valor da ação utilizado para os cálculos, 3,71 reais. PL 12 meses, 12,67. PL não está elevado, ok? Um PL elevado aí seria acima de 20. Ele pode indicar que a ação está cara e se a ação estiver cara, ela tende a crescer menos e a empresa precisa aí aumentar os lucros para reduzir o PL. Mas se o PL estiver elevado e o lucro cair, aí pode ser bem complicado, né? Para a empresa e a ação tende a cair bastante. Porém aqui um PL 12,67 não está elevado. Eu acho mais interessante aí um PL abaixo de 10, com base nos padrões atuais da economia. Muitas empresas aí com PL em torno de 10, abaixo de 10, apesar de a bolsa ter crescido bastante desde novembro, ok? Mas aqui é um ponto de observação, ok? PL aqui não está baixo. Não está elevado, porém não está baixo. PVP, 1,13. Valor patrimonial por ação, 3,33 reais e 30 centavos. E com isso temos aqui um múltiplo de 1,13. Ou seja, estamos pagando 3,71 reais por uma ação que vale 3,30 de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou seja, 1,13 vezes mais ou 12,5%. Se o PVP aqui estiver abaixo de 1, indica que a ação está descontada, que não é o caso, ok? Então é apenas mais um indicador aqui para entender se a ação está com um preço justo, ok? PL aqui não está elevado e o PVP aqui está próximo do 1, ok? Porém aí, novamente, né? Quando a situação da economia não está muito boa, o PL vai encolhendo, né? Porque o valor das ações aí vai caindo, né? A empresa vem trazendo ótimos resultados já. Observamos aqui, está em crescimento, então apenas tomar cuidado realmente aí, ok? O lucro cresceu 234%, a receita cresceu 27%, mas eu acho importante estabelecer alguns parâmetros. Por exemplo, nós vamos observar aqui a evolução do valor das ações. O valor da ação, ele cresceu aqui este ano 46%, ok? Então aqui nós observamos com a receita que cresceu 27%, 27%, então a ação cresceu muito, o valor da ação cresceu muito em relação à proporção aqui do quanto que a receita cresceu este ano, ok? Eu não estou nem dizendo aqui em relação ao lucro, eu prefiro comparar com a receita porque uma receita maior aí é a capacidade da empresa gerar maiores lucros, ok? Então eu sempre gosto de fazer essa comparação aí de quanto que o valor da ação cresceu ao longo do ano e o quanto que a receita cresceu, ok? Para ver se não está crescendo aí a ação subindo em uma proporção aí muito maior para entender se está ficando cara ou não, ok? Ponto de observação aí. Vamos lá aqui então, capital social realizado, não teve alteração do 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu mesmo, valor de mercado 1B, 666.000. Dividendo nos últimos 12 meses 0,9%, resultado financeiro líquido foi negativo, menos 15.463. Zero aqui de lucro ou prejuízo acumulado. Patrimônio líquido aqui o retorno foi de 8,9%. Um retorno bom, ok? Acima de 15 seria mais interessante, porém aqui 8,9, ok. Acima de 15 seria melhor aí, mas está ok. A alavancagem ficou em 1,3 vezes. A alavancagem é em média, ok? De 1 a 2 é uma alavancagem média. Importante ficar de olho na alavancagem, porque empresas muito alavancadas aí, eu diria, acima de 2, né? Já começa a ficar um pouco aí elevada a alavancagem. Elas tendem a ter maiores despesas financeiras e maiores despesas financeiras aqui prejudicam o resultado financeiro líquido, né? Acaba ficando aí muito negativo. Isso subtrai dos lucros da empresa. Vamos observar aqui, ó. Isso acaba subtraindo, ok? Mas aqui a alavancagem está ok, 1,3. Pelo patrimônio líquido aqui, dívida líquida, patrimônio líquido, 0,5. Está ok, alavancagem boa aqui. Então vamos ver a parte de custos aqui, despesas e resultado financeiro líquido. A receita líquida avançou 27,6%. Os custos cresceram 13% de R$ 423.000 para R$ 479.000 aqui de custos de bens e serviços. Então fechamos com lucro bruto aqui, 49,3% maior, já que a receita cresceu bem mais do que os custos, ok? Um ganho aqui de R$ 139.874, excelente. Despesas, receitas operacionais, elas avançaram 29,9%. E com isso fechamos com lucro operacional 85,8% maior. A empresa é bem mais eficiente, maior receita, excelente, muito bom mesmo. Passamos de R$ 98.565 para R$ 183.100. Muito bom aqui. Resultado financeiro líquido avançou aqui, subiu, ficou mais negativo, de R$ 44.561 para R$ 61.753. Uma despesa extra aqui financeira de R$ 17.192, ou 38,6% a mais, aqui é uma despesa, ok? Com isso tivemos aqui o lucro antes dos impostos, 124% maior, graças ao ganho da receita, né? Então vamos lá, R$ 54.000 para R$ 121.000, muito bom. Adicionando aqui impostos, imposto de renda, contribuição social, fechamos com lucro líquido consolidado, R$ 233,4% maior, de R$ 30.243 para R$ 100.833.000. Um ganho de R$ 70.590, e aqui atribuir aos sócios controladores de R$ 30.246 para R$ 101.089. Um ganho de R$ 70.843, ou R$ 234,2% a mais. Excelente, ok? A empresa está realmente aí trazendo ótimos resultados. Apenas atenção ali em relação ao crescimento, acompanhar o crescimento do valor das ações para vermos se a ação está aí num preço justo, se não está ficando muito cara. Apenas essa atenção, ok? Se a empresa aí continuar trazendo bons resultados, obviamente a ação vai continuar crescendo, né? Mas os resultados precisam aí continuar crescendo também, principalmente a receita, ok? Vamos ver aqui então a evolução do valor das ações deste ano. Começaram o ano valendo R$ 2,54, com base na cotação R$ 3,71, equivale a um ganho de R$ 1,17 por ação, ou 46,1% a mais. Já um ano atrás elas valiam R$ 2,68, com base na cotação R$ 3,71, um ganho de R$ 1,03, ou 38,4% a mais. Vamos ver aqui na parte gráfica, lá no comecinho do ano. Vamos lá, 2 de janeiro aqui, R$ 2,54. Ela corrigiu aqui, caiu até o mês 3, comecinho do mês 4 aqui. Muitas ações caíram bastante, né? Aliás, foi péssimo aí. Janeiro foi um mês que parecia prometer bastante. E aí, fevereiro e março foram meses horríveis, né? Problema na economia global, bancos americanos quebrando. Enfim, foi bem complicado. E a partir do mês 4 aqui no Brasil, as ações passaram a subir. Teve uma leve correção aqui, porém, ela continuou engatando a alta aí. As ações passaram a subir a partir do mês 4, antecipando já a queda da Selic, né? Então, ela subiu aqui até o mês 9. Pegou um pouquinho aqui do ralizinho de novembro, né? E passou a corrigir, porém, agora está subindo novamente aqui. Bom humor aí externo, né? O mercado americano aí já sinalizando que não haverá aumento da taxa de juros tão cedo aí. Também não haverá corte, né? Porém, o fato de estabilizar já ajuda bastante a economia. Vamos ver lá na estreia da Bolsa, né? Porque isso aqui doeu um pouquinho, né? Lá nos R$13,00 em 2021. Foi um péssimo momento, na verdade, né? Para estrear na Bolsa aí, porque a Selic começou a subir bastante. Em 2021, até o meio do ano, aí as ações também foram subindo bastante. E ela estreou aqui já no segundo semestre de 2021, né? Então, aí já pegando o mau humor do mercado e a economia, né? Então, já estreou a win-queda aqui. Tem um longo caminho aí a percorrer para recuperar, né? Vamos ver como é que estavam os números dela aqui, então, em 2021. Brevemente aqui, ó. Vamos lá, vamos para o semestre aqui. Segundo semestre, primeiro semestre de 2021. Ela estava com R$334,00 de receita aqui no 1S21, com lucro de R$7,313. 2S21 aqui, R$394,00 de receita, com prejuízo aqui. E aqui no 1S22, a receita passou a aumentar e ela teve lucro aqui. 2S22 também, a receita aumentando e ela com lucro. Vamos ver no gráfico aí como é que isso se traduziu lá em 2022. Realmente a gente consegue enxergar aqui progresso, as ações subindo em 2022. Porém, aqui em 2023, né? Nós já observamos ali na parte gráfica. Vamos ver os números, como é que estavam ali, então, também. Apesar do mau humor externo, vamos lá aqui, ó. 1S23, a receita aumentou. Vamos ver por trimestres aqui, fica mais fácil aqui, ó. Do 4T22 para 1T23, a receita passou de R$277,000 para R$292,00. Ganho de receita, porém, o lucro caiu aqui do 4T22 para 1T23. E do 1T23 para o 2T23, tivemos aumento de receita e aumento de lucro, né? Agora tivemos aqui queda no lucro, apesar do aumento da receita. Então, a empresa realmente vem trazendo aí bons resultados recentemente, né? Se o mercado continuar favorecendo a economia em geral, né? E a receita continuar a subir aqui, as ações têm aí grande potencial, grande chance de voltarem, né? Lá para onde estavam na estreia na Bolsa, né? Em 2021, vamos torcer aí para o cenário econômico favorecer bastante a empresa, ok? Para chegar lá onde estava na estreia, né? Que por sinal aí, com a receita que nós observamos aqui em 2021, por sinal, estava realmente aqui, ó. 2S, 1S21, 2S21. Com essa receita aqui, né? Certamente a ação estava muito cara, né? E com este lucro aqui também, a ação realmente estava bastante cara. Então, é sempre importante aí, quando tem estreia na Bolsa, entender se o valor da ação ali na estreia está caro, se está barato ou se está justo, ok? Independente de nós observarmos aí os resultados, nós temos sempre que procurar entender se o valor da ação está caro, se está barato, se está justo. Por isso que o PL é tão importante, ok? Porque às vezes tem uma estreia ali na Bolsa, muita gente vai empolgada porque é novidade e acaba entrando numa operação, comprando uma ação aí que estreia muito cara, né? A Rede Door é um outro exemplo aí, né? Então, tem o vídeo aqui no canal também, caso você queira ver. Então, muitas vezes as empresas estreiam caras na Bolsa, né? E ainda mais num péssimo momento aí para a economia nacional, para a economia global. Então, realmente ela tem que corrigir aí o valor, né? O mercado acaba tendo seus mecanismos aí, né? De correção de valor através do PL aí, que é novamente um ótimo indicador, é o primeiro indicador que eu vejo, né? Para entender se o valor da ação está caro ou não, independente dos resultados dela, né? Então, é o que nós temos que prestar atenção, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Brisanet. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.